Oi gente, muitas vezes recebo mensagens de vocês perguntando o que vocês podem fazer para estudar ou melhorar o seu alemão, inglês ou qualquer outra língua ou se eu posso dar aulas de alemão via Skype Claro que queria muito fazer aula individual com cada um de vocês, ensinar alemão a vocês mas infelizmente eu não conseguiria então por isso tenho uma dica muito legal hoje para vocês no vídeo existe uma página muito legal que se chama italki que oferece esse serviço vou colocar o link da página embaixo e aqui no vídeo e lá nessa página tem pessoas, tem professores do país onde se fala a língua então se você quer aprender alemão você vai fazer uma aula com um alemão se você quer aprender inglês você vai fazer uma aula com um americano, um inglês, francês com um francês, italiano com um italiano então você pode escolher o professor que parece bem para você tem muitos professores lá nessa página vocês podem dar uma olhada e depois vocês podem fazer a aula tem professores profissionais, então professores que têm um certificado, que têm informação de ser professor e tem tutors, então pessoas que falam a língua e que também sabem ensinar a língua cada professor tem um preço um pouco diferente e também tem a possibilidade de fazer uma aula súbito então se você tem tempo você pode combinar uma aula e você pode começar a aula com o seu tutor o que é muito bom é que você pode fazer essas aulas da casa, então você nem tem que sair da casa então é muito confortável e você é sozinho com o professor, então é muito individual você pode fazer perguntas só para você e você vai fazer progresso muito rápido também os preços das aulas são muito bons, é muito mais barato que tomar um curso e como acabei de dizer, você pode fazer a aula quando você tem tempo então, por exemplo, quando você faz um curso, uma vez você não pode ir lá e já você percebe uma coisa muito importante eu também tenho uma promoção para vocês, então se você se cadastra na página e compra uma aula com o link que está aqui embaixo do vídeo, você recebe 100 italki credits e 100 italki credits vale 10 dólares e para 100 italki credits você recebe entre meia hora e uma hora de aula de graça, então já é muito legal essa oferta e como acabei de dizer, cada professor tem um preço um pouco diferente então você pode escolher o professor e o preço que parece bem para vocês uma coisa muito legal desse jeito de aprender uma língua é que você pode estudar na aula o que você quer então se você quer mais focos na gramática, você pode fazer mais gramática se você quer mais na pronúncia, você pode colocar o foco mais na pronúncia então é realmente muito individual e você vai fazer um progresso muito rápido e também você vai aprender como se realmente fala a língua então você não só vai ouvir de um CD, mas você vai falar com uma pessoa e com isso também aprender mais sobre a cultura do país e do jeito de viver nesse país então quando eu ouvi essa página achei muito legal porque é um jeito muito flexível e muito individual para aprender uma língua e acho que vai ajudar muito e talvez você vai gostar e vai continuar então espero que essa dica vai ajudar vocês muito sucesso para vocês e a gente se vê no próximo vídeo até mais, tchau e tschüss!